A Argentina finalmente deslanchou, é B da Copa América, campeão do mundo. As análises da final, a Argentina contra a Colômbia, a vitória da Argentina na prorrogação, gol de Lautaro Martínez. Fique com vídeo, créditos ao Redação Esporte TV da Globo. Vamos para o vídeo. E aí, empilhando troféus, a escaloneta sob o comando de Lionel Messi. Vamos então chamar o Rafael Sibila para falar sobre a repercussão dessa partida. E a gente começa a ver também aí nas capas de jornais. O Alé faz uma homenagem ao Di Maria, brincando com a palavra bi. O Lanasson foi o que a gente mostrou aqui na abertura do programa. Que é um campeão inesquecível. Eu entendi esse título não sendo só pela Copa América, mas pelo contexto. A Argentina é campeã novamente. Obrigado, jogadores. Ali é um agradecimento aos jogadores. Ah, que o El Espectador faz também. Para os colombianos. Pelo vice-campeonato. O El Leraldo já é um pouquinho mais sorumbático, né? Um sonho sem final feliz. Foi uma bela jornada da seleção colombiana. Na Copa América. Mas parece que aí bateu no teto, não foi não? Eu não sei quanto foi a influência de ter menos um dia para preparar, para descansar, que é argentino. E você lembra que a gente falou que além de ter menos um dia, a Colômbia teve que fazer um segundo tempo com um jogo a menos, né? Então já chegaria mais desgastada, né, Tim? Porque no primeiro tempo, a Colômbia foi superior, né? Mas depois disso, eu não achei um grande espetáculo. Eu acho muito difícil ter um grande espetáculo. Obviamente, você tem mais fricção. Tem menos espaço e mais fricção. Então, não achei um grande espetáculo. A Argentina sabe ganhar. Eles aprenderam a ganhar. Isso, início do segundo tempo, foi uma das últimas grandes oportunidades de Colômbia. Tem uma coisa que talvez a gente precise falar quietinho. Mas, depois que o Messi saiu, eu acho que a Argentina melhorou. Fala baixinho. E talvez, assim, a pior notícia para os adversários nessa Copa do Mundo seja justamente essa. A Argentina está conseguindo montar um time sem o Messi. Lembra que eu comentei que eu acho que eles vão ter que tirar lá o talo do time. Embora ele era, naquele momento, ele terminou o atilheiro do campeonato. Porque, com o Messi fazendo pouco, alguns lampejos, mas pouco, bem menos lampejos do que na Copa em Catar, não dava para jogar contra o adversário forte com o Lautaro e o Messi. Então, o Scalori tirou o Lautaro. Sem o Messi, dava para colocar o Lautaro. É interessante o gol. Três argentinos entraram no mesmo tempo. O gol foi jogado das três. Paredes ganhando a bola. Você vê no Luchelso. Tem um grande lançamento do Luchelso. Esse aí, lance aí, Paredes, rouba. Toca para o Lautaro. A jogada toda dos três. Isso. Lautaro, Paredes, Luchelso e Luchelso. Muito classudo. Lautaro, eu acho que Dibu Martínez vai defender isso aí. É, a bola vai na direção do goleiro, né? O Martínez, ele tem o hábito de se fazer o maior possível. Nesse lance aí, Camilo Vargas, se faz o menor possível. É, se você chamar de falha, de frango, é exagero. É, defensável. Mas um grande goleiro pega essa bola. É, o Barreto citou o ponto do jogo a menos, o Tim também. Para mim, o fator decisivo dessa final foram os bancos de reserva. Porque a Colômbia, quando precisa mexer muito e mexeu em todo mundo do meio para frente, né? Do primeiro volante para frente, tem muitas dificuldades. Quando você coloca ali, nos últimos 15 minutos, eu mandei uma mensagem no intervalo de uma prorrogação para outra ali. Falando, olha, jogar com o Carrascal Quinteiro, Borreia e Borja, 15 minutos ali, eu acho complicado porque são jogadores que marcam pouco. O Carrascal, no lugar do Ares, o Ares fez ótimo jogo, o John Ares, né? Foram dois Ares ontem. O John Ares fez ótimo jogo ali, uma função muito importante, num lado em que o Depô foi brilhante na marcação ao Luiz Dias, né? O Depô jogou muito pela direita argentina e o John Ares jogou o campeonato inteiro como um volante e meia pela esquerda da Colômbia. Eles tiveram muita fricção, para usar a palavra que o Tim cita, ali durante a partida, mas a Colômbia, o banco de reservas, a diferença é muito grande. Você coloca o Lautaro, o melhor jogador do campeonato italiano e os centroavantes que entram são o Borreia e Borja. O Borreia não conseguiu se firmar no Inter ainda, o Borja também, em clubes a gente acompanhou bem aqui, mesmo no River, não consegue emplacar. Você está falando de um melhor jogador de campeonato italiano contra dois que não conseguem se firmar em seus clubes. A diferença é muito grande. O próprio Carrascal e Quinteiro juntos no meio de campo, para mim, é claramente o caso de que você só pode ter um deles ao mesmo tempo. Os dois são ótimos, mas, por exemplo, o Carrascal dá um ótimo passe para o Borja, que o Lisandro Martínez, que para mim fez excelente jogo. E é a grande mudança da seleção argentina da Copa do Catar para cá, que é uma continuidade, né? É o Lisandro tomou a posição do Otamendi, porque as duas mudanças em relação à final são a lateral direita, mas aí Molina e Montiel se revezam muito, né? Mas o Otamendi também está se despedindo. Ele até entra no fim do jogo ali meio que para... Se homenagear, ou levantar a taça com o Messi depois. Também para brigar um pouco, se for necessário. Ele é bom disso. Mas o Lisandro, que é... Você olha para a cara dele como zagueiro e você fala, baixo, né? Todo mundo fala isso, tem 1,75m. Mas até agora, na final da FA Cup, o Guardiola, ele foi brilhante. Ele teve uma temporada muito acidentada no United por causa de lesões. E o Manchester United ganhou do Manchester City na final da FA Cup, que hoje é considerado uma surpresa, apesar da rivalidade entre eles. E o Guardiola, na coletiva, sem ser muito provocado a falar sobre ele, ele falou, ó, o Lisandro hoje fez a diferença. Ele é um dos cinco melhores zagueiros do mundo. E o líder também. Tem um poder de liderança também. Ele, para mim, a mudança da Argentina de 22 para 24 é só uma, né? Que é uma continuidade extrema. Agora a gente vai ver a situação do substituto do Di Maria e o provável possível, como você quiser dizer, substituto do Messi. Mas a mudança confirmada é o Lisandro Martínez tomou a posição do Otamendi, mesmo antes da saída do Otamendi. Hoje, ninguém tomou a posição do Di Maria ainda, ainda que ele tenha rodado muito durante a competição, como ele fez no Qatar também. O Scaloni é um treinador que mexe muito durante a competição. O que vai ser interessante observar agora é a Argentina sem Di Maria, né? Porque essa Argentina sem Messi que começa a ser construída ainda é uma Argentina com o Di Maria em momentos importantes, né? Ah, tudo bem, o Messi não precisa jogar o tempo todo, a gente vai dar um descanso para ele. Mas aí, né, nessa hora, puxa o Di Maria, né? Para ajudar na experiência. Eu nunca, em todos os meus anos assistindo o futebol, eu nunca vi alguém parecido com o Di Maria. Porque ele é um craque, sem ego. Ele está feliz, fora os holofotes. O time que ele vai, ele sempre melhora o time. Ele sempre acha uma maneira de se encaixar, até às vezes se sacrificando, para melhorar o time. Ontem ele foi eleito o melhor em campo, né? E foi, dos jogadores de destaque, o último a ser substituído. Acabou saindo todo mundo, né? Porque desgaste. Alô, 120 minutos, enfim. Os principais jogadores... Aquecimento todo quebrado, né? Do jogo. É, ainda teve isso. Foram todos substituídos. Ele foi o que mais tempo ficou em campo. A Argentina ontem considerou fundamental o Teodimaria em campo. A partir de agora não tem essa opção, porque ele se despede da seleção. Então é uma nova etapa da preparação da seleção argentina para não ter o Messi. É uma etapa sem Di Maria. E fez um bom jogo. Acho que o melhor em campo foi na base da homenagem também. Acho que o melhor em campo da Argentina foi o Depol. Despedida, né? O Depol e o Lisandro, que eu citei. Mas o Depol, para mim, está em primeiro lugar sozinho. Mas dos jogadores de frente ali, o Di Maria fez um ótimo jogo. E, a partir do momento da saída do Messi, o Di Maria começa o jogo na direita. E a Argentina sofre pela esquerda de defesa. O Santiago Ares, né? Eu já citei o John Ares. O Santiago Ares começa muito bem o jogo. Ele era um incógnito ali, porque o Munhoz foi o melhor lateral direito da competição. Estava suspenso, por causa da expulsão no jogo contra o Uruguai. E aí, com 15, 20 minutos, o Di Maria vai para a esquerda. Ou seja, ajudar. Claro que ele não foi ali só para marcar o Santiago Ares. Mas ele vai ajudar. E é uma mudança que melhora a Argentina, ainda que eu concorde com o Tim, que no primeiro tempo inteiro a Colômbia foi superior. Mas o ímpeto colombiano ali, dos primeiros 15, 20 minutos, dá uma reduzida. Também por causa da presença do Di Maria, que inibe um pouco o Santiago Ares de ir ao ataque. E quando sai o Messi, o Di Maria muda, né? Porque o Nico Gonzalez joga muito aberto pela esquerda, onde estava o Di Maria. E o Di Maria vai pela direita com liberdade. E consegue fazer um pouco a função do Messi e ajudar muito o time. Aquelas cruzimentos para o segundo trave. Que quase ganhou o jogo, né? Despedida de Di Maria e Otamendi, choro de Messi. Um título cheio de elementos aí. E de envolvimento da escaloneta com a torcida argentina, né? Que conta quatro. Títulos dessa geração. É, a finalíssima também entra no pacote aí, né? Mas tem uma no caminho aí contra a Espanha. Vai ser um jogo interessante de observar, né? Mas a lua de mel certamente continua. E o Rafael Sibila vai entrar para participar com a gente, falar da repercussão na Argentina. Sibila, primeiro dá só uma dimensão para a gente aqui do que foi essa ida dos torcedores ao Obelisco, né? O local tradicional de comemorações. E a gente estava aqui antes do programa discutindo que não é uma cena fácil de se imaginar no Brasil. Era um Obelisco. Não, mesmo... Não, algumas cidades brasileiras têm Obeliscos, né? Mas não igual da 9 de julho ali. Mas mesmo assim, as pessoas indo para a rua para comemorar uma Copa América não é algo que é muito fácil da gente imaginar por aqui. Qual foi o tamanho dessa comemoração, Sibila? Bom dia. Oi, Barreto, tudo bem? Bom dia para você, para o time, para o Luciano, para todo mundo que está aí no Brasil. Bom, foi uma comemoração enorme. Me surpreendeu também a feriado aqui na Argentina e também pelo frio que estava fazendo durante o jogo. Ali, a temperatura estava na casa dos 7, 6 graus em Buenos Aires. E surpreendeu mesmo pela movimentação. Ontem eu estava ao vivo no Troca de Passes e o Felipe Diniz falou essa mesma frase. Falou, eu não consigo imaginar as pessoas no Brasil indo para a rua, indo para um local como o Obelisco, comemorar uma Copa América nessa sequência de títulos que a Argentina vem bem citada por vocês. Copa América, finalíssima, Copa do Mundo. E as imagens que a gente tem do Obelisco, imagens aéreas, mostra milhares de pessoas. Eu saí lá da região da Avenida Corrientes, eu estava a quatro quadras do Obelisco e fui voltando para casa. Eu moro numa avenida que se chama... Eu moro próximo a uma avenida que se chama Santa Fé. E a Avenida Santa Fé leva também até a 9 de julho, onde está o Obelisco. E eu fui chegando em casa perto das três horas da manhã e havia ainda muita gente caminhando em direção à 9 de julho para chegar ali, pelo menos tirar uma foto com esse marco que é da cidade, né? O local de comemoração de títulos aqui na Argentina de clube de seleção. E hoje ouvindo alguns jornalistas argentinos mesmo, debatendo o que foi essa festa durante toda a madrugada aqui na Argentina, um deles me falou, me falou não, falou no ar, que não se pode naturalizar conquistas. E eu acho que esse é o sentimento. A Argentina passou por um período muito longo com craques, jogadores como o Riquelme, Aymar, Saviola, Verón, Ortega, Gajardo, Batistuta, né? E passou aquele período de 93 a 2021 sem ganhar um título, quase três décadas. Então essa frase dita por esse jornalista, eu acho que representa muito esse sentimento. Não se pode naturalizar uma conquista, porque você não sabe quando que você vai voltar a ser campeão de novo. E eu acho que esse é o sentimento do argentino, além desse sentimento, desse envolvimento que há hoje aqui na Argentina com essa seleção, com a escaloneta, com esses jogadores, como já citei outras vezes, o Eric Faria, acho que definiu muito bem, são jogadores que vivem a seleção como se a seleção fosse um clube de futebol e que eles fossem torcedores desse clube. E eu acho que esse envolvimento dos jogadores com a torcida também faz com que haja essa mobilização. De três horas da manhã, pessoas ainda caminhando em direção ao Obelisco. Em um momento desse retorno à minha casa, eu fiz um trecho a pé, porque eu não conseguia um táxi, e eu ouvi uma menina com o telefone na mão, falando para um amigo ou uma amiga, dizendo, como eu sou espetio frio, como não vaza venir ao Obelisco, né? Dizendo assim, nossa, como você é amargurada, pessoa. Como que você não vai ganhar ao Obelisco comemorar esse título? Mostrando, então, esse sentimento que existe nessa relação hoje do torcedor argentino com essa seleção argentina. É, uma lua de mel prolongada, né? A Argentina ganhou a Copa do Mundo. Com ninguém, além de goleiros suplentes, jogando na Argentina. É. E Colômbia chega no final com o mesmo tipo de relação com o público, com ninguém, além de goleiros suplentes, jogando no futebol doméstico. E o Uruguai, em terceiro lugar, eu acho que não tem ninguém no grupo jogando no futebol doméstico. Então, é possível estabelecer essa relação, mesmo com os jogadores estando fora. Mas é possível estabelecer essa relação sem vitória? Aí, é difícil. Talvez aí esteja o, né? O Carlos Eduardo Mansur tem uma frase boa sobre a seleção. Não sei se ele já publicou em algum lugar ou se foi só no nosso grupo de jornalistas velhos. Eu estou cometendo uma indiscrição. Mas ele diz, ninguém liga para a seleção até ganhar. Quando ganhar, vai todo mundo para a rua, faz festa. Na hora da Copa do Mundo, veste a camisa. Claro, é assim, eu não estou querendo dizer que aí é tudo cara de pau, que os caras só estão aí, porque se a Argentina perder, eles não ligam. Acho que tem uma relação realmente do torcedor argentino com a seleção argentina que é meio... É meio diferente mesmo. Tem essas cenas aí, a gente ri, mas é perigoso, né? Mas, enfim... Eu fico na dúvida. Porque, assim, a gente é, na verdade, sujeito a esse novo tipo de relação, né? Não é o que fazer. Os nossos jogadores vão embora. Teve o lamento do Bielsa nessa competição, que viralizou, que todo mundo discutiu, mas ele não veio junto com uma solução, né? Não veio com um manual para dizer assim, bom, o que fazer para os Hendricks não irem embora? Eles vão. Eu acho que a vitória é decisiva para estabelecer essa conexão. Não tem muita dúvida quanto a isso. Mas o pós-vitória também é muito importante, porque vai estabelecer conexões diferentes. E o que esse time faz pós-vitória... E aí eu vou botar pós-vitória 18 de dezembro de 2022 ali. Argentina e França. A partir dali, né? Mesmo com a Copa América vencida em 2021 aqui no Brasil, o que muda esse patamar, na minha visão, é o título mundial. O que o Depô faz, o que o Paredes faz quando entra, o que o Romero e o Lisandro fazem na defesa, são jogadores que muitas vezes entregam mais na seleção do que no clube. O Depô, para mim, é um grande símbolo disso. É um bom jogador no Atlético de Madrid. E na seleção ele vira um dos melhores meio-campistas do mundo. Não tenho muita dúvida quanto ao degrau que o Depô ocupa em futebol de seleções. Ele até ontem fala, quando eu visto essa camisa, parece que eu sinto superpoderes, né? O Depô depois da partida. Essa conexão pós-vitória é decisiva também para esse sentimento. Claro que o Obelisco aí podia, mesmo se os jogadores fossem mais blasé, as pessoas podiam ir ao Obelisco comemorar no domingo à noite com frio. Mas a forma como esse time vê, por exemplo, o Messi não conseguiu estabelecer conexão antes de vencer. É o Messi. Estamos falando do Messi. E, claro que é um jogador diferente, a postura dele é muito diferente do Depô, do Paredes. Mas o que ele sente pela seleção, a gente está vendo a cena agora, muda radical. Não é que mude, mas fica mais exposto depois da vitória e é mais valorizado depois de 21 e 22, principalmente. Então, o pós-vitória e a forma como esses caras se comportam, para mim, também é decisivo para essa conexão que se estabeleceu. Eu sinto aqui, como em cânticos de clubes e de seleções aparecem sempre o vou te apoiar até o fim, né? Mas nesse até o fim tem sempre um momento em que a gente não apoia tanto, assim, né? A Argentina fala em las buenas e em las malas, né? Em las malas nem tanto assim, depende. Pois é, assim... Sibira, a abuelita está comemorando ainda? Acho que sim. Esse ano não apareceu foto dela, ou vídeo dela, né? Comemorando com os garotos ali. Mas foi um meme, um vídeo que viralizou na Copa do Mundo, né? A abuelita. Agora, em relação a essa conexão dos jogadores, existe uma coisa que é importante dessa seleção. É como eles lidam com o público. Um pouquinho antes da Copa América ser disputada, os jogadores estavam aqui na Argentina e o Leandro Paredes foi flagrado na 12, né? Na torcida organizada do Boca, acompanhando o jogo do Boca no meio da torcida. Não é que ele foi em La Bombonera e um dos camarotes. Não, ele foi no meio da torcida. Então, essa conexão de alguns jogadores que surgiram nos clubes importantes da Argentina, que foram cedo para a Europa, mas que quando eles vêm para a Argentina, eles fazem questão de restabelecer esses laços, eu também acho que isso faz com que o torcedor siga conectado quando vê esse jogador na seleção. Tem um outro jogador que ainda não é jogador de seleção, que é o Carlos Alcaraz, que fez o mesmo. Ele vem para a Argentina, quando tem um jogo do Racing, ele vai para o meio da torcida organizada do Racing estar lá vibrando com os jogadores. Então, faz com que o torcedor mantenha essa relação com esses jogadores, apesar de hoje ser uma relação muito mais distante. Eu estou preocupado de estar passando uma mensagem errada aqui. Deixa eu ver se eu consigo me explicar. Eu acho que ficar feliz na vitória e ficar triste na derrota é absolutamente normal. Eu acho que, assim, muitas vezes a gente constrói um mito em cima do torcedor, daquele que vai apoiar mesmo nos momentos ruins. Bom, e tem torcedor que vai ao estádio e continua me perdendo. Não é aquela coisa tão imediata de dizer assim, meu time está perdendo, não quero nem saber, não ligo mais para isso. O torcedor apoia nos momentos ruins. É que eu acho que não tem nada de mais você ter um envolvimento diferente com a sua seleção, com o seu clube, quando ele está ganhando. É o momento da grande celebração da festa. É o momento de ir para o Obelisco. Ninguém vai para o Obelisco para comemorar a eliminação da Argentina na primeira fase da Copa do Mundo. Acho que está tudo absolutamente dentro do normal, só que às vezes eu acho que a gente tende a supervalorizar um pouco essa coisa da relação do torcedor com o seu time, ela é influenciada pela vitória. É óbvio, porque é o que a gente quer do futebol. A gente quer ganhar. O adeus a Di Maria, que conquistou tudo com a seleção argentina. Enfim, mais um título aí que a multidão se reuniu para comemorar no Obelisco, no centro de Buenos Aires. Que festa dos argentinos com 5 graus. O povo comemorando e festejando esse título tão importante para a Argentina que depois de tantos anos está comemorando o seu terceiro título internacional. Deixe seu joinha, seu like e até o próximo vídeo. Deixe seu like e até o próximo vídeo.